Hoje uma estrela aqui, lógico, uma estrela, ela é uma das maiores apresentadoras do Brasil, todo mundo já conhece, apresentou programas em todas as emissoras e agora com grande sucesso está fazendo Power Couple na Record TV, aqui está Adriane Galisteu. Adoro, obrigada. Que sucesso, hein? Ai, tô tão feliz. E como você faz bem, hein? Ai, eu tô muito feliz, eu adoro, né? Eu sou fã de reality desde que reality não estava na moda. Você apresenta tudo bem, você é uma excelente, apresenta bem Miss, eu lembro quando você fez o Miss com categoria, aquele Miss Universo. Miss Brasil, Miss Universo, que saudade desse concurso. Você fez programa de entretenimento, está fazendo muito bem o programa de... É o teu reality. É o teu negócio, né? O teu negócio é ir lá... Domina a bagaça. Você domina a bagaça. É, que nem vocês aqui, é igualzinho vocês. A gente aqui vai... A gente dá Leonardo, você não sabe. A gente vai... Não, Miguel. Tem um ditado que diz o seguinte. No freio da carroça, a melancia se ajeita. Nossa, mas você não é de... Olha que legal. Quem é do interior sabe, você está andando na carroça, as melancias estão... Várias melancias. Você segura a carroça, a melancia se ajeita. A gente vai nessa, entendeu? Vai aqui, vai ali e tal, aí acerta uma coisa. Mas a gente mais erra do que acerta. Tenta muito. Não acho, não. A gente mais erra do que acerta. Sou de Júnior falando. Estando aí... Vocês mais erram, mas... Quanto tempo existe o pânico? Puta, nem me falo. Eu estava aqui, aprendi com vocês já com o Luciano Rui, na época do Tobeiro. E vou dizer uma coisa para você. Então está bom errar assim, né, gente? Errando assim, está bom. Esse é um programa decadente há 35 anos. Sempre é decadente. O pânico, ele vem numa decadência de 35... Não, é uma decadência que dura 35 anos. Paulinha, você está aqui. Paulinha, grau. Tira a máscara, né? Não, ela falou que não vai tirar, não. Toalha de mesa para a Dirce, na cara. Vai, Paulinha, contando. Mas sabe o que acontece? Você não tira a máscara. A gente não te escuta, fica tudo abafado. A gente te escuta mal. Ela acha que é o personagem do Mortal Kombat. Conta a história, Paulinha, do dia que você caiu da esteja depois. O que você quer saber da Galalau? Ah, e a Adri, ela... Enfim, não tenho palavras para falar, porque eu devo ela tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. Eu sempre falo isso. Então, são essas pessoas que a gente vai conhecendo na vida, trabalhando, e que viram família. Como você, Emílio, como o Dani, como os meninos. Eu, minha família, meus dois filhos. Eu não tenho dois filhos. Eu nunca tenho dois filhos na Paulinha. Eu tenho parente meio mal-humorado, sabe? Meio ganzinza. Tenho dois filhos já. Eu acho que a gente ama também. Um dia, eu falo para a Paulinha, você precisa, para eu zerar, eu preciso fazer um podcast com o Emílio. Ela fala, ele não faz nada, ele não dá nada. Isso aí, só 25 mil, 25 mil. Um podcast com o Emílio, aí eu zero. Não, não, não tem podcast. Eu não tenho nada para falar. Mas tem perguntas? Vai, vai, perguntas, vai. Perguntas relevantes. Não, não. É, porra. É, nós é o artista. Eu te amo, Emílio. Não, não é. Esses podcasts, o cara vai lá. Você vai entrevistar o cara. Fica aí, ele falando da vida dele. Você me fez comigo, não foi legal? Eu fiz, foi ótimo. Ela entrevista bem fácil. E o Fala Galisteu, toda quinta. Toda quinta. Inclusive, hoje tem o Carelli que vem. O Carelli dando entrevista, não pode. Exatamente, é o Fala Galisteu. Eu queria fazer uma perguntinha para a Adri. Vai. Eu sei que você é fã de reality show, enfim, acompanha, aposta e fica ali torcendo. Mas como que é estar do outro lado ali, como apresentadora, que não dá tanto para se envolver? Imagina que você tem a sua torcida, mas... Cara, vou dizer uma coisa, que essa é a minha maior dificuldade. É ser neutra ali. Porque como eu gosto, uma coisa é ser telespectadora, outra coisa é estar com o microfone na mão ali e não puxar a sardinha. Porque a gente, que não está habituada a ver um reality, você gosta mais de um, tem raiva do outro, pega ranço de um. Aí troca, fala, não, aquele que eu gostava, não gosto mais. A gente tem isso. Vota para a pessoa sair. Agora, quando você está lá, primeiro que você se coloca na pele das pessoas que não é fácil participar de um reality. Pela primeira vez, eu vou dizer isso para vocês. Eu estive lá, olhei com os meus próprios olhos antes das pessoas entrarem, o que significa estar naquela casa. Eu imagino que a Fazenda, o Big Brother, é réplica disso aí. A sensação que dá é a mesma. Sensação muito louca. Então, assim, já estar lá não é fácil. Com pessoas que você não conhece, mais difícil ainda. Então, como apresentadora hoje, o meu papel é realmente ser neutra e tentar tocar o negócio, atuar dali, do jeito que tem que ser. Mas, de vez em quando, não aguento. Já na última DR que teve, eu já fiquei doida lá, saí para votar, falei que votei. Sabe quando você dá umas erradas, assim, no meio do caminho? E tudo bem. Acho que a emoção de ser marinheira de primeira viagem nesse universo aparece. Porém, também aparece o quanto eu gosto de fazer e o quanto eu gosto deste universo de reality show. Eu me envolvo de verdade. Sem dizer nome, você pegou ranço de alguém ali no Power Campus. Não precisa falar nome. A gente pega uns rancinhos, né? Mas eu troco de ranço também. Mas passa, dá para mudar. Você vai mudando, porque o reality é um pouco isso, é um pouco a gente. Nós não somos iguais o tempo inteiro. A gente muda de ideia, graças a Deus, né? Sim. A gente melhora, a gente piora. Tem dia que a gente acorda num baita mau humor, num afim de falar bom dia para ninguém. Acontece isso. E o reality é igual. Então, você vai se vendo ali aos pouquinhos. Eu estou muito apaixonada. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pega um ranço, mas não troca o ranço, só aumenta. Mas ninguém solta o ranço, fica agarrado no ranço, o ranço só aumenta. Ah, não. Eu vou te encorgar do Marinho agora, já. Eu não. Ô, Galalau, me fala uma coisa. Eu não sei da cabeça dele, eu não sei da cabeça dele. Não é que ela falou de não dar bom dia. Solta o ranço. Me fala uma coisa, Galalau. É o Carelli que está fazendo? É, o Carelli é o rei dos realities. Ele manja, né? Desde o primeiro reality do Brasil. Casa dos artistas, né? Casa dos artistas, já foi ele. Sabe tudo. Ele é um cara que manja, né? O cara sabe tudo. Ele consegue fazer... Vocês já estão dando banho no Ratinho, né? O Ratinho já está perdendo. Você já está na vice-liderança gostoso, assim. Estou bem feliz. Pô, que legal, cara. Você participa da escolha? Não, não. Você sabe que pelo contrário, assim. Eu não perguntei nenhuma única vez, quando estava na época dos pilotos e tudo. Todo mundo, a imprensa me perguntando. Mas quem vai participar? Eu nunca liguei para saber. Porque, assim, eu vou apresentar, certo? Não é da minha alçada saber quem vai estar lá dentro. Então, de repente, eu fico sabendo de alguém. E sai uma nota que esse alguém... Aí fica aquele baita mal-estar. Será que ela que falou? Eu prefiro não saber. Então, eu entrei de surpresa. E todo dia tenho uma surpresa também. Eu não fico acompanhando. Eu acompanho como telespectador. Então, eu fico sabendo de um detalhe. Quando dá um bafo lá dentro na madrugada, eu sei. Tipo, o gemido chegar lá mais cedo. O gemido... O que foi isso? Gente, esse gemidão... Você pode explicar, porque não é todo mundo que sabe. Mas, obviamente, que é um sucesso. O Emílio sabe. O Emílio sabe. Teve um gemidão, né? Teve um gemidão. E eu acho que foi, assim... A maior nota 10 da Record TV ter colocado isso no ar. Porque a primeira vez que o Power Couple... Ele tá ao vivo no Play Plus, 24 horas. Não era assim. Mas ninguém assiste... Ninguém tem Play Plus. Aí, amigo. Tem, sim. Você tem pirata. Você tem pirata. Eu quero os 10 mandamentos. Eu pirata. Você tem pirata. Que pirata? Tem que falar real. Não, não tem, não. Vou dizer um negócio pra vocês. E aí... Não foi no Play Plus. Tem no canal 7. Esse gemidão em outros lugares. Deixa eu te falar. Então, em outras épocas, talvez não fosse pro ar. Talvez eles não colocassem. E aí, o que ia acontecer? Todo mundo ia falar... Pô, mas não teve um gemidão? Estão falando que... Ia sair um... Diz que me diz... Aí ia ficar assim. Ah, não. Eles cortaram. Pelo contrário. Teve o gemidão. Saiu na internet o gemidão. E eles colocaram no ar. Eu achei genial. E achei que essa é a ideia do reality. São casais confinados. O que a gente espera? Que tenha fogo no lençol, treta no colchão. Mas a gente quer também um love, né? A gente quer beijo na boca, língua. Então, beleza. Mas vamos lá. Mas conta pra nós aí. É pra isso que a gente tá lá, né, gente? Pera lá. Vamos lá. Não, não. Eu quero saber coisas novas. Fala você. Você vai fazer a fazenda. Quem te falou isso? Eu tô sabendo. Eu tenho guerreiro. Eu tenho uns amigos. Informantes. Não quero falar que é o guerreiro. Guerreiro de Tiago. Presta atenção. Porque o que acontece? O... O... O nosso amigo... Marcos Mion. Chore, chore. O Mion saiu fora. O Mion cresceu. O Mion cresceu. Ele foi muito bem. Foi bem, mas subiu no salto. Não, eu quero isso agora, porque... Não é seu, Mion. Não é seu. Aí o que acontece? Quem vai entrar no lugar no Mion? Estão pensando nos nomes, mas você está bem cotado. Será que vai cair no meu colo essa fazenda? Provavelmente... Caio Castro. Otaviano Costa. Fraco. Otaviano Costa. Não, fala assim do Otaviano. Zucatelli fraco. Zucatelli é bom. Bom, bom. Fala assim dos meus amigos. Otaviano é fraco. É que assim, cara é meu. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Só abaixo da Galalau. Não, pera lá. Eu estou falando... Eu gosto do Otaviano. Não é. O que eu estou falando é o seguinte, Galisteu. Você vai me entender. Você pega o velho e você pega o moleque. Porque você tem essa habilidade. A malemolência. Você tem a malemolência. Você faz o jogo legal. É isso que precisa de um cara que nem o Tiago Leifert. Desculpe, só para te ajudar. O Leifert é um cara que pega velho, pega creio, ele pega todo mundo. E esse é o perfil do programa. Se você pegar lá o público seu, ele vai de 14 até a meia-rada. É tudo engajado. E você pega esse público e vende bem, né? E para finalizar, está entre você e o Luciano Zafir. Então você já ganhou. Não, mas o Zafir... Não, o Zafir fez propaganda de pirâmide. Eu não estou vendo esses rankings que vocês estão vendo lá. O Zafir tem o carisma de um pão integral. Estou sabendo, estou sabendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estamos sabendo. Estamos sabendo. Vocês sabem das coisas. Estou na torcida, torçam por mim. Não, já pode anunciar. Não, já pode anunciar. Emílio está especulando. É, o UOL já pode... Não, 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 não. Estou especulando. Ele tem informação. Ele tem informação, pô. Eu só vi que eles queriam um homem. Não, eles queriam, mas não vão querer. Mas você tem credibilidade, arrojada, credibilidade, lastro, história. Você tem realmente do pacote completo, eu diria para você. Governador João Doria, que te elogia. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você. Nós tivemos a Fazenda, que foi um puta sucesso. Essa do Mion, foi um puta sucesso do ano passado. Lá que tinha Jojo Taldinho e tal, não sei o quê. Aí nós tivemos o Big Brother, que também explodiu. Explodiu. Aí entrou o da Globo, que... No limite. No limite com o André Marques. O teu está indo bem. Está indo bem. Porque você está brigando com o Ratinho. O Ratinho está apanhando de você toda semana. Beleza, parrego. Você acha que o teu vai crescer, o Power Couple? Ele vai crescer em alguém? Eu acho que sim. Você acha que ele tem como crescer? Eu acho que ele tem como crescer, porque quem faz o programa são os participantes. Eles fazem o programa, eles trazem o conteúdo diário para a gente, por isso que o programa é diário. Então, assim, eu acho que a gente tem uma mistura de gente muito boa ali. Muito boa. Claro que depende do público votar, quem fica, quem sai, que tipo de reality as pessoas querem ver. Porque é um programa de casal. Esse reality é um pouco diferente. A gente torce para que o casal fique bem. Não para que o casal quebre um baita pau. É legal ver um casal... Eu gosto quando brigam. Mas entre eles ou um casal com o outro? Ah, quando brigam. Outro dia, acho que era a Mariana que estava brigando. É no dia da Medrado lá, no vivo, no break, que deu uma confusão. Mas é casal contra casal. É esse tipo de briga. Eles estavam brigando... Ela e o Cleitão. Nossa. A Medrado que você... Até que eu perguntei para o Cleitão, você está com mais medo da DR ou com medo da sua mulher, da Medrado? Eu perguntei, porque assim, ela estava brigando com ele mesmo. Teve um momento de... Ele queria ir embora. Eu acho sensacional quando o casal briga entre eles. Você que já apresentou bastante, tem uma carreira muito longa de apresentadora. Você acha que agora pega é o reality? Na TV aberta... Agora já há um tempo, né? Acho que a pandemia trouxe isso. Porque a gente viveu um reality. Todo mundo confinado, sem as televisões, mas com as suas redes sociais. Todo mundo experimentou um pouco disso. Ficar em casa com a mulher, trancado dentro de casa, ficar em casa sozinho. Então a gente viveu um pouco dessa experiência. E a gente ficou meio órfão, né? Assim, do que assistir, ficou todo mundo no Netflix, todo mundo aqui e ali. De repente o reality caiu no nosso colo. No meu colo já caiu faz tempo, tá? Já sou fã faz tempo. Mas caiu de verdade no gosto do brasileiro, assim. E por isso que a gente viu esse sucesso todo acontecer. Eu acredito nisso. Acho que a gente se vê ali. Acho que um dos motivos do sucesso é a gente ter vivido isso. Se identificar. A pandemia trouxe um pouco dessa sensação e a gente se identifica. E como fã de reality, você iria para a Fazenda ou Power Couple? Power Couple eu teria que ir com o marido. O marido não vai nem morto, né? Ele não gosta de aparelho. Mas você põe ele nos vídeos. Você não enjoou ainda de estar casada? Você deve estar com sábio. Enjoou, mas não fala. Você está bastante... Deixa ela responder. Deixa ela responder. Que Power Couple? Mas você está casada há bastante tempo já. Não, vai fazer 13 anos que eu estou casada. Quem diria? Quem diria? Já enjoou. Já enjoou. Já enjoou. Já enjoou. Vou te contar. Ele é um cara que me faz muito bem, assim. A gente está muito feliz. Mesmo 13 anos depois, eu posso dizer isso. A gente tem uma coisa de amigo, de namorado. Enjoou, enjoou. Mas o que você faz para dar uma renovada? Comprar cachorro? Não, trabalho, né? Faço tipo um trabalho 50 dias em Portugal. Volto, dou umas ciumidas, assim. Vou lá, agora estou enfiada em tapicerica da Serra há três meses. Então, isso dá uma mexida no relacionamento, né? Mas ele me ajuda muito. Ele trabalha comigo, me ajuda. Tem muita gente. E ele não tem nenhum interesse de dividir espaço comigo. Nenhum interesse. Ao contrário. Ele é um cara que sabe me aplaudir, que eu sei que me admira, está do meu lado. Ajuda a botar meus pés no chão. Me ajudou com a questão financeira. Você já me deu entrevista, sabe que eu sou ruim disso? O marido é bom disso. Bom, é bom. Então, o marido me ajuda a botar o pé no chão, sabe? Mas é palma andado. É um cara muito legal. Palma andado. Aonde? Ele finge que é palma andado. Ele finge. Mas finge bem. Vou te falar que ele é pisciano, né? Eu, Ares. Qual é a ordem disso? Não sei. É o Ares engolir o peixe, não é? O Ares é um saparaz. Pois é. Só que ele virou um tubarão. Eu falo, meu, mas não é mais o pisciano que eu conheci. Ele falou de conviver com você. Criou espio na cabeça do cara. Mas, ô Galisteu, tem aquele ditado, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Ah, mete, mete. Mas você tem que meter. Você está na função ali de meter, mediar essas relações. Como é que você faz para... Você já deve ter essa sensibilidade. Você é casado, já teve relacionamentos anteriores. Como é que você faz para ter essa sensibilidade de conseguir conduzir esses egos todos, essas relações ali todas ao mesmo tempo? Eu falo assim, que em briga de marido e mulher a gente pode até não meter a colher. Mas se a gente tem câmera e microfone, já está gostoso, né? A gente acompanha cada detalhe daquilo que acontece ali. E a gente gosta um pouco de meter a colher. E depois de tudo que a gente viveu e continua vivendo, a gente percebe que o vizinho ouvindo a mulher apanhando, ele tem que meter a colher nesse relacionamento. Já foi a época em que ele ficava quieto e via acontecer alguma coisa na frente dele e não falava. Então a gente tem que meter a colher assim na vida de um relacionamento estranho, de um relacionamento que começa a ficar esquisito. Eu estou aqui falando sério, misturando com a brincadeira do reality show, que ali a gente não consegue meter a colher definitivamente, mas a gente consegue botar o microfone. Agora, num vizinho, você pode meter a colher. Então acho que a gente mete a colher assim. Tá certo. Agora acabou, já fez a sua pergunta, agora eu vou fazer. Boa, Paulinha, é isso aí. Nossa, Paulinha. É isso aí, Paulinha. Pode fazer, Paulinha. É isso aí. Bota a ordem. É a diretora, diretora. Deixa eu te falar, é assim, a gente veio do Big Brother, né? Nesse momento de pandemia, de confinamento, com essa cultura do cancelamento. Então a gente viu o que aconteceu com o Carol Conká, Nego Dion, tentava a Lumena aqui. Grandão. A Lumena veio grandão aqui? Veio grandão. Ela deixou, ela deixou? Maravilhosa. Maravilhosa, outra pessoa, totalmente diferente do que a gente viu. Eu também, fora daqui, sou de querer. É, agradável. Você também. Você chega aqui, você é toda menininha. Simpática, lógica. Você sabe quando eu pago um cachê, quando a gente fica agradável. Fale por você. Aí, o que eu queria saber? Vocês têm... O PowerCup tem ficado nos assuntos mais comentados do Twitter praticamente todas as noites. Tenho ficado muito feliz com isso, inclusive. Você teve medo dessa cultura do cancelamento com os participantes, ou de repente até com você em algum momento? Eu acho que esse é um pânico, na verdade, né? Que as pessoas estão vivendo, os artistas estão vivendo, as redes sociais causam esse mal-estar. Mas, de verdade, eu sou de uma outra geração, né? Eu sou de uma época que nem tinha rede social. Então, assim, o meu medo era do Notícias Populares. O meu medo era de um, sabe, de que ia sair na capa da revista daqui a uma semana. Então, você dava uma entrevista e ficava em pânico, esperando uma semana. Aí, lia, não tinha nada a ver com o que você tinha falado. Aí, você tinha que ir lá, discutir, pedir mais uma vez uma entrevista. Mas você deu a volta no Brasil, né, Galalau? Você sabe do que eu estou falando. Não, você deu a volta no Brasil. Mas assim. Exatamente. A primeira cancelada da história que ele falou. Porque é o seguinte, esse negócio de cancelar dura 15 dias. O negócio é o talento, é a longevidade, é o trampo, é o trabalho, é ir lá, é capinar. É que nem aquele negócio. Quando eu vejo você, eu falo, puta, ela nasceu para fazer esse negócio. Tipo... Eu não paro de fazer. Tipo esses programas, esses programas de real, você faz muito bem. Você faz muito bem. Domina. Domina o negócio. Verdade. Então, esse é que é o negócio. O cara pode cancelar, você pode fazer uma besteira um dia. Quem não erra? Eu vi, o Tiago Leifert, o próprio Mion, foram cancelados. Entendeu? Por atitudes, ou por frases, ou por um jeito de falar de alguém ali. Tem torcidas enormes. A MC Mirella tem mais de 20 milhões de seguidores. Então, assim, é difícil você lidar com isso. Qualquer coisa que aconteça, que as pessoas não gostem de ver do seu ídolo, eles vão ficar bravos. Só que eu não tenho nada a ver com isso. Eu conduzo o programa, né? Então, eu não sou editora do programa, eu não sou diretora do programa, eu não sou a produtora do programa, eu conduzo o programa. Mas eu tenho o meu jeito de conduzir, que pode agradar algumas pessoas e desagradar. Posso falar a real? Não estou muito preocupada com essa parte aí. Eu fico com medo, porque assim, também eu sobrevivi durante sete anos, que eu fiquei fora do ar, com as minhas redes sociais. Para mim é muito importante o engajamento, para mim é muito importante que as pessoas me entendam. Mas eu não gosto desse mimimi da coisa do cancelamento. Porque eu acho que as pessoas têm a chance de errar, de se reinventar, de pedir desculpas. Eu acredito nisso, gente. E substituir o Gugu. Pois é. Mas o Gugu não fazia bem, eu acho, esse tipo de programa. Você acha? Eu acho. Não era pega dele. Porque o Gugu, eu gostava daquele Gugu. Olha só. Eu gostava daquele Gugu. Animado. Na banheira do Gugu. Eu gostava daquele Gugu. Aí o Gugu... Nossa, eu achava da hora. O Gugu, infelizmente, ele estava curtindo esse momento da vida. Até a gente estava falando outro dia com o Goiabinha aqui. E ele estava curtindo esse momento. Por quê? Porque ele fazia temporada. Ele podia... Trabalhava pra caça. Trabalhava. Vou dizer uma coisa... O Gugu era um produtor de primeira categoria. Não dá pra acreditar que ele morreu, né? Até hoje eu tenho dificuldade. Quando eu passo por ali e vejo uma foto dele, eu falo que ele morreu. Não acredito. Mas esse programa, você querendo ou não, não é o programa do produtor. O Gugu gostava de... Ah, vamos trazer aqui a caixa de fósforo. Pessoas que colecionam caixa de fósforo. Arruma lá a produção. A produção ia lá, arrumava. Ele fazia uma coisa. Inventava um quadro. Essa era a pega do Gugu. Esse programa eu assistia o Gugu, mas ele estava ali meio que tranquilo e tal. Eu já acho que ele fazia... Agora você está com sangue no olho. Ah, eu gosto. Você gosta. Você entendeu o que eu falei, né? Denilson Show. Você entendeu o que eu falei. Pois é, eu entendi o que você está dizendo e eu acho... Eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que o Gugu fazia bem tudo o que ele fazia, sabe? Era um cara que era craque no que fazia, de verdade. Sim, claro. E acho que ele mandava muito bem. E quando esse presente caiu no meu colo... Aliás, eu quero agradecer. É a primeira mulher, né? Apresentando. Oi? A primeira mulher apresentando o Power Couple? Eu sou a primeira mulher, acho que, apresentando um reality. Depois da Marisa Hort, que estreou o Big Brother lá atrás. Foi uma porcaria, né? Tiraram ela logo. Foi um fracasso. E acho que aí, eu sou a primeira mulher. Por a Marisa Hort foi um fracasso. Eu fiz outros programas nesse formato, mas eu quero deixar uma coisa clara aqui. A Sabrina também já fez. Eu já fiz um tipo de reality, mas reality é ao vivo, né? Reality é aquele que tem votação popular. Esse é o reality. Eu fiz reality gravado. Que nem o No Limite é gravado. Então, assim, é um tipo de reality. Mas o reality que eu estou querendo dizer, que eu acho que eu sou a primeira mulher a fazer, é esse tipo. Que tem uma votação popular, que está lá todos os dias, que você pode acompanhar num Play Plus ou em qualquer outra plataforma. Rodrigo, você estava falando da Record, né? Não, eu ia te falar do Gugu primeiro. Para dizer que quando eu recebi esse presente, eu fiquei tão preocupada, porque eu acho o Gugu um cara insubstituível, de verdade. Assim como tantos outros que a gente tem. E aí eu falei, bom, deixa eu ver como é que eu vou lidar com esse presente agora. Fiquei super feliz e encontrei o jeito, que é assim, encontrar o meu jeito. Eu não olhei como o Gugu fazia. Eu não fui buscar o tom dele, eu não fui atrás das coisas que ele, como ele lidava com isso. Eu não quis nem olhar na internet, porque eu falei, não, eu tenho que encontrar o meu trilho, eu tenho que fazer do meu jeito, no meu tom. Mesmo que eu não encontre no primeiro momento, eu vou encontrar no segundo momento, eu tenho que me encaixar do meu jeito. E aí sim eu vou contar a minha história dentro desse reality, entendeu? Não... Mas a diferença que eu acho, você é apresentadora. O Gugu, ele era muito mais produtor. Animador. Ele inventava as coisas, ele gostava desse momento. Ele inventava, ele queria fazer um quadro novo, ele não... Ele era dono de estúdio. Vamos inventar um negócio, vamos fazer uma coisa, porra, eu conversei várias vezes com o Gugu assim, ele era um cara apaixonado pela produção, em fazer, em criar, em criar quadro. Eu acho que ali que era, ali era o que o Gugu gostava. Só pra saber da Record, né? Que Record? Você quer ir pra Record? Titi, você quer? Eu ligo agora pro Guerreiro, pro Carelli, você vai lá. Foi a Paulinha no Power Couple com o marido dela. A Paulinha me conheceu lá. Marido Maromba. A Paulinha foi a Odri. Eu queria saber, depois de 17 anos... 17 anos fora da Rede Record TV. Na minha época era Rede Record, agora é a Record TV. Eu também tenho dificuldade de falar em Record TV, mas queria saber como foi a sua volta e o que mudou da nossa época. Você tá louca pra voltar, né? Eu gostaria muito, porque é uma casa maravilhosa. A Paulinha dizia Isabel, é, lembra que você ia com a Fantasia, a Paulinha... Não quer ficar mais na Gazeta, eu adorava. Paulinha, torce pra coisa dar certo pra mim lá, que você fica comigo também. Fica com o povo, dividindo os corações. E o Emílio, aí você divide um pouco aqui, ó, de dia aqui e de noite comigo, ó. Eu trago o pastor de volta. Olha, olha. O pastorzinho. Maravilha, Emílio. O pastor tá com a japonesa. Maravilha. Te traiu? O Margar, né? Quem? Pastor? Jamais. Jamais. Falando desse... Ah, então você pergunta. Já perguntei como foi a sua volta e o que mudou de lá pra isso. Não, quando eu voltei pra lá... É uma casa que eu fui muito feliz. Foram quatro anos lá na época do E-Show. E todos os prêmios que eu ganhei, todo o reconhecimento que eu ganhei como apresentadora vieram de lá. Porque eu acho que a gente fez uma transformação naquela época na Record. O programa era transformador. Transformador, a ponto das pessoas falarem lá dentro até hoje do E-Show. A gente conseguiu muitas coisas com o E-Show, que era uma coisa incomum dentro daquela emissora naquele momento. Voltei. As pessoas são as mesmas, Pauliano. Essa equipe mais ou menos tá lá em outras produções. Então, fui muito bem recebida. Desde o cara que abre a cancela ali embaixo pra gente entrar com o carro, até o Marcelo Silva, né? Que é o bispo chefão. Eles me receberam super bem. E eu tô muito feliz com esse presente. E o Vitória não tinha te visto na TV, né? Ele tinha me visto um pouquinho na Band, mas ele era muito pequenininho, né? Então, assim, ontem, inclusive, ele deixou um recado. Tem um recado dele aí? Consegue esse recado dele? Eu quero colocar pra vocês ouvirem. Por favor. Ele mandou esse WhatsApp pro Tiago, pro Tiago Fortes. Pega lá com ele e põe aqui. Ele mandou um recado que eu fiquei tão emocionada. Ele não mandou pra mim, ele mandou pro meu cabeleireiro o recado. Tiago, a gente conhece. E aí eu fiquei tão emocionada que eu falei, não tô acreditando. Não, não vai chorar que é feio. Não, chora. Sem choro. O Galisteu. O Emílio não deixa a mãe chorar. O Galisteu tava falando. Eu esqueço do Emílio falando pra mim. Filho é pegadinha de Deus com a gente. Não se apega. Não se apega que ele se manda. Ele se manda. Deus fala pra você. Você faz tudo. Ele fala, vai, tá, tchau. Já tá pronto, foi embora. Você é filha da mãe, boa. Eu tô muito tempo pro teu filho. Aliás, eu quero te parabenizar e também falar que eu tô um pouco puto com você. Eita! Porque você fez eu comprar um cachorro, né? Ah, e ela tá bom, viu? Ela faz tão bem o conteúdo que na internet eu vi o seu vídeo com o Samoyeda e aí eu fui comprar. É a coisa mais importante. Por que você tá chorando aí, Galalau? Você tá emocionada? Você tá porque você... E foi por causa do seu filho que você também comprou um cachorro, né? Porque ela tá aqui, Galalau? Não, passou já. Mas eu falo do Vitória, eu fico emocionada. Quero fazer esse áudio pra vocês ouvirem. Vamos lá, cadê o áudio? Porra, cinco horas. Você já tava achando... Duda imagens aí, velho. Mas não é longo, né? O Emílio já achou que era com ele. Dá pra acelerar o WhatsApp. Dá pra acelerar o WhatsApp, meu filho. Vai, ajuda aí, Paulinha. Produz aí esse áudio. Vai lá, faz o que você sabe fazer muito bem, que é acelerar o processo. Vai acelerar o áudio. Pra minha criança. E ele tá com que idade? Dez. Dez anos. É uma idade bacana, né? Tá mocinho. Você vai ver a hora que tiver com quinze. Usando entorpecentes. Usando entorpecentes. Com dreadlock. Opa! Você vai ver. Dreadlock. Mas vim com dreadlock. Tatuagem no corpo inteiro, alargadora. Chegando seis da manhã. Eu beijo aquele peru, aquela bundinha. Falo, meu Deus do céu, não tô preparada pra ver um pentelho. Não é a hora ainda, pelo amor de Deus. Você vai ver. Vai vir com a namorada. Isso. Agora, sobre o programa em si, na quarta temporada, teve aquele caso, né? Da Drica com o meu xará André Marinho, pagodeiro. Ah, é. Que acabaram se separando. Não sei se acabaram voltando eventualmente, mas em 2019, eles descobriram, depois de 14 anos juntos, uma traição. Aí teve, armaram um banzé, se separaram. Não, mas estão juntíssimos. Voltaram, né? Voltaram. Voltaram, estão ótimos. Mas o fato é que, depois do programa, se separaram lá com essa situação. Mas olha... Você acha que o Power Campo, de modo geral, fortalece e faz os casais se descobrirem e se integrarem cada vez mais? Ou podem acabar gerando uma... Voltando à pandemia. O que aconteceu com o momento da pandemia? Sim. Muita gente percebeu que estava mal casado. Muita gente percebeu que deu tudo errado, que deu ruim na pandemia. É a mesma coisa. Eu acho que ali o convívio é tão intenso e tão forte. A gente não tem uma janela. Eles só podem sair com a porta ali, que é de vidro, quando a produção libera ali, a direção libera. O cara fica trancafiado. Confinado, trancafiado. Então, não é uma tarefa fácil. Eu acho que ali você descobre se você está bem casado ou não. Sim. E agora, esse ano, eles abriram um pouquinho mais, né? Assim, você pode ir namorando, depois de pelo menos dois anos de namoro, você já pode entrar no Power Campo. Antes, você tinha que ser casado, com filhos. Ai, Morgana. Agora já é namorido vale. Namorido vale. Porque tem muita gente que mora junto, que namora já tão sério, que poderia participar. Então, esse ano já abriram. Ah, já conseguiu o áudio? Coloca aí para eles ouvirem. É o áudio do Vitório. Vamos lá. O que? Quero ver. Esse cabelo e essa maquiagem estão... Ai, meu Deus, de chorar. Está tudo muito perfeito, né? Não tenho do que reclamar. Mas esse cabelo e essa maquiagem, vocês arrasaram de um nível que nem Deus descreve. Tá na televisão? Aí ele mandou para o cabeleireiro, para o maquiador, falando parabéns. Eu falei, gente, eu vou andar com os dois agora pendurados comigo. Porque ele falou que nem Deus descreve, quanto eu estava bonito. Olha que bonitinho. Coisa mais linda. Obrigada, Paulinha. Acelerou. Gente boa, gente boa. Filho é bacana, né? Ô, Galiceu, e como a Paulinha levantou a questão do cancelamento, você acha que depois desses cancelamentos todos, o pessoal vai entrar diferente nos realities? Ah, eu acho que causa... Assim, eu acho que para um artista, depois do que a gente viu que aconteceu, principalmente no Big Brother, até mais do que na Fazenda. Acho que na Fazenda teve cancelamento. O Big Brother foi mais punk. Mas o Big Brother foi muito punk. Mas, por exemplo, no Power Couple, né? Teve a Medrado, que é uma cantora, enfim, acho que o Emílio talvez não conheça, mas assim, que não era tão conhecida popularmente. Mas tem um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores, sei lá. Do Povão, estou falando. Mais no segmento dela. E, de repente, ela entrou como ela mesma, com uma postura, sendo, acho que, ela. E as pessoas adoraram e foram descobrir uma história linda dela por trás, que depois viralizou o vídeo da história dela de vida e todo mundo pedindo para ela entrar na Fazenda. Então, você não acha que as pessoas serem o que elas são de verdade... Eu acho que o único caminho que você tem no reality é ser você. Não tem outro jeito. Se você ficar assistindo para tentar imitar alguém ou para tentar ver como aquela pessoa fez... Eu acho que isso também acontece, né? Hoje tem coach para você entrar no reality, né? Ver quem ganhou o anterior, né? Aí você pensou, ah, então vou entrar no reality, vou chamar um coach aqui para me ajudar. Eu acho que esse não é o caminho do sucesso, de verdade. Eu acho que o sucesso ali é você ser você e as pessoas se identificarem com você. É claro que você vai errar, vai acertar. A própria Jojo Todinho, que foi campeã. Teve momentos da Jojo dentro da Fazenda que foram difíceis para ela, para ela administrar. E ela conseguiu, ela conseguiu do jeito de outro, mesmo ela sendo brava lá dentro com alguém, as pessoas achando que, ah, não, agora ela pisou na bola, agora ela vai sair, no final ela venceu, porque ela foi ela. A Jojo, você assistia ela ali na Fazenda e via ela nas redes sociais, era a mesma pessoa. O que não dá é para o cara chegar na Fazenda tentando ser... Porque ficou bem claro isso, né? Principalmente no Power Camp, porque tem a coisa do cinema, a gente tem um vilão, tem o personagem principal, né? Tem o protagonista e tem que ter a figuração. A figuração também é muito importante. O planta dentro de um reality tem um papel importante ali. Não dá para ser todo mundo vilão, todo mundo protagonista. Não dá para ser assim. Então, acho que ser honesto com a sua verdade é a melhor forma de trabalhar. E por falar em personagens, você faz muito bem também. Você é atriz, né? Já fez na Globo, fez novela. Pô, fez teatro aqui, o Bem-vindo Siqueira. Sensacional. O papel se gatilhado aí com o Jojo, para voltar para os palcos. Essa aqui, essa aqui, sabe o Bem-vindo Siqueira? Bem-vindo Siqueira. Bem-vindo Siqueira é um dos melhores atores. Esse cara é gênio. Ela fez o... Deus lhe pague. Deus lhe pague. Ela fez aqui no teatro, eu fui assistir. Meu... Sérgio Cardoso. Ela deu um... até me arrepio quando eu falo. Bebê Ferreira. Eu estava assistindo, ó, me arrepia. Eu falei, puta, filha da mãe está me enganando. Hélio, bem-vindo. Eu falei, porra, como é filha da mãe? Porque você conhece a Galisteu daqui, pô, trabalhou aqui, fez o Torpedo com o Luciano Hulk e tal. Tem uma carreira longa, a gente vê na televisão, mas, puta, quando você vai no teatro, ao vivo o cara tem que te convencer. Eu falei, filha da mãe. É difícil fazer teatro. Eu fiquei curioso com o Guilherme, aí sim. Tô ligado. Eu dou as coisas aqui também. É uma peça engatilhada aí. Como é que tá o Jojo? Faz tempo que a gente não vê. O Jojo tá bem de casa. E você vai fazer uma peça com o Jojo? A gente já tem uma peça engatilhada, a gente já fez essa leitura, o meu papel é de uma doméstica, né? De uma... Como é que é o nome? Não posso mais falar empregada, não pode mais falar. Funcionária do lar. Funcionária do lar. Secretária do lar. Acho que é trabalhadora. Não, secretária do lar. Pelo amor de Deus, gente. Tem um jeito novo de falar isso. Mas isso é uma coisa louca, né? É colaborador. Colaboradora? Os caras, às vezes, chegam... Pergunta pro Luciano Hulk. Não, porque agora é... Vem lá o departamento, o DP. A DP, meus colaboradores, falam. Não sou colaborador, sou empregado desse jeito. Eu não tenho problema nenhum de ser empregada. Você é uma moça que trabalha na casa. É, e aí, o papel é esse, é de uma comédia, eu não vejo a hora de poder voltar, né? Se Deus quiser, a gente percebeu que a cultura e a arte salva, né? Se não fosse as lives, tudo bem, você pode até falar que você ficou de saco cheio de live, que eu já ouvi você falar isso. Não, não dá. Mas, no começo, eu vou falar as lives musicais, os artistas, a gente percebeu que a arte e a cultura salva. Não, não dá. Live, rápido, teatro. Live, não dá. Faz uma live comigo. E você que é live, não dá. Você vê que delícia. Não, live, não dá. É, não dá, mas você fica bem fuchicando em tudo que aparece ali, com a senha do pânico. Eu faço live do intervalo. Deixa eu falar isso aqui, você que assiste o Power Couple, tem a live do intervalo. É uma live de quatro minutos, mas eu faço todos os intervalos do Power Couple. E aquela de quinta, você tá fazendo ainda? Que é boa, aquela que você fez o summit, teve entrevista... Não, esse daí eu faço. Esse é o podcast, não é live mais. É o podcast, virou podcast. É, porque não dá pra fazer a live com a do programa, daí bate o... Ô Galalau, então vamos lá. Vamos lá que a gente tem que correr aqui, porque... Porque televisão tem que ser tudo... Porque acabou o papo. Agora a gente... Você acha que é aqui? Não tem um game? Não? Não tem a dancinha. Não tem a dancinha, passou pro Ibope, não tem nada. Tem a torta na cara. É, agora o game do Abaeté. Não, não tem. Então você tá lá no Power Couple todo dia, né? De segunda? Todo dia. Segunda? Não tem aos domingos, segunda a sábado. Segunda a sábado, maior sucesso. Dez e meia da noite. Cada semana, cada dia tá subindo audiência que as pessoas estão conhecendo, os participantes. Eu acho que a audiência, ela vai crescendo de acordo com as histórias, sabe? Você vai se amarrando mais, você vai tendo mais ranço. Isso faz com que a gente cresça na audiência, faz parte dessas histórias. Hoje, por exemplo, é um dia muito importante. Hoje é um dia da eliminação. Então hoje um casal será eliminado. Ontem foi o dia da DR, a gente já tem a DR formada. E as pessoas podem votar pra ficar, porque lá você vota pra ficar, não vota pra sair. Entendi. Então o casal que você quer que fique. Posso falar quem tá na DR? Lógico, claro. Tá a Nina e o Felipe. Tá na DR o MC Mirella e o Dinho. E na DR o casal Fênix, que eles se colocam assim. Que é um casal bem polêmico lá dentro. Que é a Bruna, é o Bruno e a Débora. Boa, Galalau. Então aí, todo mundo na... Galalau, você tá linda, hein? Obrigada. Oi, Milho, posso fazer um pingue-pongue, um bate-bola rapidinho? A Marília Gabriela brasileira, galera. Você sabe que eu conheço a Galalau lá da época da Contramão. É a Marília Gabriela. Lembra? Ela fazia o concurso. Claro, contra-mão. É. Cave. Deus meia ver, Marília. Meia soquete. Meia soquete. A Dri, ela sempre fazia algumas perguntas chaves no programa dela. Isso, isso, isso. Peraí, eu tenho que fazer o break. Vai lá, Paulinha. Pingue-pongue e jogo rápido. Vai logo, você tá explicando tanto que você não tá... Tá enferrujada, hein, Paulinha? O que você faz com o seu dinheiro? O governador tá falando que você tá enferrujada. Ai, não tô preocupado. Tempo é dinheiro. O que você faz com o seu dinheiro? Agora guardo, né? Antes eu gastava. Agora tem que guardar, porque senão o marido fica bravo. Você tem medo da morte? Por favor. Tem outra pergunta? Você bolou, Paulinha? Ah, calma, a minha não me atrapalhou. Não me atrapalhou, Emílio. Era isso? Você bolou tudo. Eu conversou. Os tão na bande. Que eu... Horrível. Não programa de hoje, eu converso. Desculpa, gente. Eu queria... Eu vou fazer mais uma pergunta pra terminar e pra irritar o Emílio, que eu adoro. Vai, Paulinha, é um pirulito. Odri, não tem uma entrevista que você vai, então também não podia deixar passar essa daqui em branco? Eu sei que não te incomoda. Mas todo mundo te pergunta do Senna até hoje. Isso é uma coisa que... Não, é tipo aquela música que o cantor tem que cantar. Eu entendo o que você tá falando. Eu entendo o que você tá falando. Emílio tá achando super inadequado. Eu vou te responder. Eu vou te responder aqui. Mas eu carrego essa história. De verdade, é como um escudo, não como um fardo. Então não tem problema de falar. As pessoas, às vezes, têm até problema de perguntar. E elas têm curiosidade. Principalmente uma pessoa que chega perto de mim pela primeira vez. Ela tá muito afim de saber como ele era. E eu não tenho nenhum problema com isso. O Alê, meu marido, não tem problema com isso. O Vitório já sabe disso. Já sabe dessa história. Se você perguntar pro Vitório, ele vai te contar uma história. A história que ele já sabe. Então, eu tenho o maior orgulho de ter vivido essa história. O maior orgulho de ter escrito um livro que tá ali. Tudo que eu vivi com 19 anos. Das borboletas. Você lançou no pânico. Olha como nós estamos decadentes. Não, você sabe que eu vi uma matéria muito legal com o Cabrini. Também é outro craque, hein? Ah, foi maravilhoso. A cobertura dele agora com o Kevin foi incrível. Ele disse que foi uma das primeiras vezes que alguém saiu com o carro. Nós falamos de dois caras aqui. Gugu Liberato e o Cabrini. São dois. E a Irton Senna do Brasil. Fora da curva, né? Fora da curva. O Cabrini é bom. Tem uma matéria que ele faz com você ali. Bota aí junto, Emílio. Emílio, bota o vídeo aí junto com esses caras. Eu não, eu tô fora. Que você é desse aí, ó. Eu tô fora. Eu sou o Toninho da Granja. Aceita, aceita. Simplesmente, Antônio. Não saber aceitar a elogia faz parte. Simplesmente, Antônio. Tem que saber aceitar a elogia. Mas um abraço pro Cabrini. Abraço pra você. Bom pra caramba. Mostrou o carro do Senna. Homenagem ao Gugu aqui. E tem uma coisa também, Galisteu. Você ter a sua carreira. Não é assim que a pessoa... Porque às vezes o cara fala... Não, o cara ganhou o Big Brother. Agora vai fazer o programa. A outra lá ganhou. Isso aqui, cara, é trampo. Trabalhou aqui. É muito forte. Trabalhou aqui. Fez programa de rádio. É inchada. Fez programa com o Luciano Huck em 93. Fez o programa na Record. Fez CBTV. Não é assim. Não é assim. É tão simples quanto parece. E você manda muito bem. Inspira muitas mulheres também, né? Programa com a Hebe e com o Cajuru, que era maravilhoso. Você é uma empoderada. Muito obrigada. Fico feliz de estar aqui. Mais uma vez, nos momentos mais importantes da minha vida. Nas estreias. Às vezes nos momentos tristes também. Eu sempre dou uma passada por aqui. Vocês sempre estão do meu lado. Eu fico muito feliz com isso. Obrigada pelo espaço. Quero aproveitar e chamar todo mundo para assistir. Eu sei que você dorme cedo, né, Emílio? Dorme cedo? Eu? É. Mais uma e meia. Assiste hoje. Hoje está o Vivace. Hoje tem eliminação. Hoje é um dia muito importante lá no programa. Então convido todo mundo para se divertir, para tuitar, para assistir. Você podia vir mais vezes, Odir, que o Emílio está tão feliz. Está num bom humor hoje, que fazia tempo que a gente não via. Quando ele estiver de bom humor, você me chama. Não é? Pode vir mais vezes. Eu gosto da Galisteu. Posso gostar ou não? Eu gosto dela. Eu gosto. Eu estou feliz com o seu afeto, inclusive. Muito bem. Então vamos para o break agora, Dedê? É isso. Galisteu, obrigado. Então, Power Couple na Record TV e o Instagram e o Facebook dela, que tem também fotos maravilhosas. A última vez que ela teve, ela estava na praia. Lembra, Zuzu? Batu. Olha lá. Olha a Galisteu. Olha que belo lá, que. Olha aquela. Essa daí bombou essa foto. Essa aí bombou, bombou. Sem calçona. Realmente. Essa bombou. O Alexandre falou, o que é isso? O que você fez? Eu falei, eu dei uma boa noite para a galera. É isso aí. É isso aí. Eu curti, eu curti. Adriane Galisteu bateu um papo com a gente. Está lá, Galisteu Oficial no Instagram e Facebook. YouTube.com.br Adriane Galisteu, onde ela faz também a graça dela na internet, que é muito bacana. Tem muita gente assistindo. E lá no Power Couple, na Record TV, maior sucesso entre os realities. A Globo deu uma flopada no limite. Deu no limite. Deu. É muito chato. O André Marques chorou. Não é por nada não, mas não dá para assistir não. Obrigado, galera.